Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, sabadão. Ficamos ontem até de madrugar no laboratório e agora de novo no laboratório, né, sempre projetando. E o que nós fizemos? Nós pegamos nossa CNC 2.1 e eu já falei pra vocês que a gente vai fazer alguns testes, né, ver se tem como transformá-la pra impressora 3D e nós acabamos de obter resultados impressionantes, galera. Muito bom. Então eu peguei a CNC 2.1, modifiquei ela. Não muito, eu quero manter todas as peças praticamente do que dá 2.1, sendo necessário acrescentar somente algumas outras peças. E ó, vou mostrar pra vocês, ficou show demais, mostrar toda a evolução. Lembre-se que todos esses dados que nós estamos obtendo de configuração, de montagem, tudo será repassado pra você. Essa é a cultura do nosso canal. A principal missão é compartilhar conhecimento de forma gratuita. E a gente tenta buscar meios de fazer, de arrecadar algum dinheiro pra poder manter isso aqui que vocês sabem que nada é de graça, tá? Mas a principal missão é compartilhar o conhecimento de forma gratuita, tá galera? Então agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só como tá ficando, não tá finalizado a dona ainda, né? Falta o porta-cabo desse, da mesa aquecida que eu vou ter que fazer. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Pelos testes, nada supera uma mesa aquecida. Se você aquece a mesa, tudo bem que ela consome um pouco de energia, né? Ela gruda a peça certinho e depois que esfria, a peça solta sozinha. Você só bate com o dedinho assim, ó, bem fraco, a peça já sai. Então, spray pode ser bom, cola pode ser bom, mas pelo que eu tô vendo aqui, a mesa aquecida nada supera ela. Olha só como que ficou aqui. Aqui, usamos de longo alcance aqui, né? Um hotend com o extrusor ali de longo alcance. Olha só. Todas as peças da nossa CNC 2.1 mudou a base só aqui, como vocês podem ver. E alguns outros detalhes. Aí nós távamos fazendo nossos testes aqui e tudo mais. E eu vou mostrar a linha de evolução. Ó, o primeiro teste que nós fizemos de impressão na CNC, não era essa ainda, era aquela... Era a 2.1, aquela primeira que eu mostrei, né? Era a CNC 2.1, mas não essa. Primeiro teste, segundo, terceiro, quarto teste, quinto teste, sexto teste. E ó... Ó que show, galera. Como que ficou esse nosso último teste. Conseguimos fazer a peça. Claro que ainda se fazem necessárias melhorias, mas ó, bicho, eu gostei demais. Tem que melhorar um pouco essa camada aqui de baixo pra deixá-la mais plana, né? Como vocês podem observar. Ficou show pra uma CNC feita com trilhos de gaveta. Né, Rafael? Fala alguma coisa aí pros projetistas fora do comum. Ficou muito boa. Agora vamos fazer uma caixa de redução e depois construir uma motocicleta. Esse é o próximo passo. Uma Harley, né? Pensa alto. E aí? O que você vai falar pra essa galera aí? Eu acho que a gente vai continuar trabalhando no projeto da Harley aí. Gostou, né? É bom. Falando nisso, tem o nosso outro canal, galera. Motor Custom, o link tá na descrição, tá? E muito obrigado. Bons projetos pra vocês. Hoje tem vídeo novo da CNC 2.1, beleza? E bons projetos pra vocês. Se divirta muito no seu laboratório. Valeu. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o vídeo de um timelapse, né? Uma câmera rápida aí, dela usinando essa peça. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês.